Foram divulgados agora há pouco os resultados da pesquisa Quest, resultados ruins para Bolsonaro, porque o cenário está estável, mas a aprovação do governo Bolsonaro caiu. E uma disputa plebiscitária como essa é um resultado horroroso. E onde está o Romeu Zema, que prometeu a virada do Bolsonaro? Em Minas Gerais, um exército de 600 prefeitos mineiros. Sumiram, não apareceu, garganta do Zema. E essa estratégia do Steve Bannon, da pauta dos costumes, pode não ter surtido o efeito. Mas, na sua opinião, Zema foi muito papudo com relação a esse apoio de virada do Bolsonaro? O que você achou dos resultados da Quest? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você gostou e, claro, se inscreva no canal. E os resultados da Quest apresentaram dados interessantes. O primeiro deles é que nos votos totais, o Lula oscilou um ponto para cima. Saiu de 48, foi para 47, 49, perdão, com relação ao levantamento da semana anterior. E o Bolsonaro permaneceu estável com 41%. Mas, votos totais não valem nada. O que valem são os votos válidos mesmo. Aqueles votos sem brancos e nulos. E nos brancos e nulos, o Lula saiu de 54 e foi para 53. E o Bolsonaro saiu de 46 e foi para 47. Ou seja, nos votos que, de fato, contam, houve uma redução da distância do Lula para o Bolsonaro. Tudo dentro da margem de erro. Mas por que que isso aconteceu, Léo? Por que que a quantidade de votos do Bolsonaro e do Lula diminuíram, sendo que nos totais o Lula aumentou? Bom, por conta da quantidade de votos brancos e de indecisos. A quantidade de indecisos caiu de 7 para 4%. E a quantidade de brancos saiu de 6 e foi para 4. Não, perdão. Saiu de 4 e foi para 6. Ou seja, a quantidade da população que ainda está indecisa com relação ao voto permanece. Permanece. E nós já deveríamos estar com algum tipo de inclinação, algum tipo de ideia. Porque nós já estamos na metade da segunda semana. E muita coisa aconteceu. Nós tivemos anúncios presidenciais. Agora, nessa semana, o Bolsonaro já começou a fazer uma mobilização mais forte. E o Lula também nas ruas. Então, a partir da próxima semana, eu acredito que a gente vai ter resultados mais palpáveis com relação ao desempenho das campanhas. Porque na primeira semana foi uma organização. Agora as peças começam a ser movimentadas. Só que algumas pesquisas, como no caso do IPEC, mostraram que 90% da população brasileira está bem definida com relação ao voto. Mostraram que vai ser difícil para o Bolsonaro. Agora, nós temos que avaliar as rejeições. Porque como essa é uma disputa plebiscitária com relação ao governo Bolsonaro, nós vamos, no dia 30, dizer sim ou não à continuidade do governante. A rejeição, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, na pesquisa Quest, permaneceu estável com relação ao levantamento anterior. Entretanto, em outros institutos, a rejeição do Bolsonaro vem caindo. E a do Lula vem subindo. A campanha do Lula está com um sinal de alerta ligado. Porque segundo as informações que nós temos, vindas da campanha do Lula, 20% dos votos do Lula são votos volúveis. Ou seja, eles podem migrar do Lula para o Bolsonaro. 20% dos 57 milhões do primeiro turno. A campanha do Bolsonaro tem uma análise mais conservadora. A campanha do Bolsonaro acredita que 10% dos votos do Lula podem migrar para o Bolsonaro no segundo turno. Agora, se a rejeição permaneceu estável, a aprovação do governo Bolsonaro caiu. O que é ruim para o Bolsonaro. Porque aspectos positivos do governo começaram a cair. E como essa é uma disputa plebiscitária, o governo está também sendo avaliado. E não somente o candidato. Inclusive em regiões fortes do bolsonarismo. Como no Rio Grande do Sul. Nas regiões que o Bolsonaro estava bem avaliado, houve uma redução da avaliação. E nas regiões que o Bolsonaro estava mal avaliado, houve uma melhora na avaliação. Como na região Nordeste. Mas nada muito significativo. Mas sim, é um problema para o Bolsonaro. A rejeição a ponto dele chegar a pedir desculpas para a população em um vídeo simplesmente ridículo. Mas como peça publicitária. Claro, foi um vídeo bem feito pela equipe do Bolsonaro. Mas nós vamos discutir todos esses elementos. Só que o vídeo não vai surtir o efeito. E por quê? Aí está a grande questão. Mas o que você achou dos resultados da Quest? Coloque nos comentários. E claro, se inscreva no canal. E começou a circular o vídeo. Do Bolsonaro pedindo desculpas. Pelaquilo que ele falou. Bolsonaro está vestido de branco. Para simbolizar a paz. Em uma voz muito tranquila. Uma voz muito serena. Bolsonaro pede desculpas. Pelas coisas que ele falou no passado. Pelo comportamento boca dura dele. E como uma peça publicitária. É uma boa peça. Foi muito bem feita. As imagens. As cores. A luz. O tom. Então tudo foi muito bem feito. Para não surtir nenhum efeito prático. E por quê? Porque pessoal. O pedido de desculpas do Bolsonaro. E esse tom mais moderado. Só vai ter impacto. Se de fato ele não tiver nenhuma explosão no futuro. Ainda faltam duas semanas e meia. Como você bem sabe. Link aqui no card. Ele está completamente desesperado. Ele foi vaiado. Em Aparecida. O Datapovo tem mostrado. Que está mais com o Lula do que com ele. Então tudo isso desespera o Bolsonaro. E roupantes de xilique. Como nós tivemos na sexta-feira passada. Podem voltar a acontecer. E a questão principal. É que a população pessoal. Ela não rejeita o Bolsonaro. Por conta do comportamento dele. A imprensa. Ela quer fazer passar. Que é uma questão comportamental. A rejeição do Bolsonaro. Porque na verdade a população. Ela rejeita o Bolsonaro. Justamente por causa do modelo econômico dele. Que é o modelo neoliberal. Um modelo econômico falido. Que tem provocado problemas no mundo todo. E essa divisão que nós temos no Brasil. Entre ricos e pobres. Essa divisão política acentuada. Não é só uma questão no Brasil. Mas sim de todo o mundo. Porque o neoliberalismo está em crise. Mas como a imprensa ela é neoliberal. Ela não pode criticar o modelo econômico do Bolsonaro. Então o que ela faz. Ela critica o comportamento do Bolsonaro. Mas se você for pegar todos os indicadores. A qualidade de vida e o bem-estar da população. Foram reduzidos. E a população sente isso. Não é por conta de bocadura do Bolsonaro. A vida da população piorou. E é por isso que ela rejeita o Bolsonaro. E o Bolsonaro pode pedir desculpas à vontade. Que ele sempre vai ser rejeitado. E uma das formas de reverter essa rejeição. Pela campanha do Bolsonaro. Estava dizendo. Era o Romeu Zema. Mas cadê o Romeu Zema? O Romeu Zema que foi o governador vitorioso de Minas Gerais. Vai ficar por mais quatro anos no governo de Minas. Disse que teria um exército de 600 prefeitos mineiros. Conseguiu 10. E olhe lá. Olhe lá. Toda essa história de apoio em Minas para virada de votos. Nós já vimos em 2010. Em 2006. E não aconteceu nada. Romeu Zema ele está muito papudo. Prometendo apoio. Vamos virar votos em Minas. Mas ele tem que fazer isso mesmo. Porque ele primeiro. Ele precisa do PL para governar em Minas. O PL formou uma bancada grande na Câmara Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então ele precisa do PL. Fora que ele também quer se cacifar para 2026 para ser candidato à presidência da República. Óbvio. Óbvio. E outra. Ele já está começando a querer pular fora do barco do Novo. Porque surgiu uma conversa que o Novo poderia ter uma fusão. Partiu do Zema? Não partiu. Foi o partido que falou? Não foi. Um ficou desmentindo o outro. E ao que tudo indica ele vai pular fora. Porque ele é um prefeito. É um político grande. E não pode ficar no Partido Deco. Como é o Partido Novo. Pode ser que ele vá para o PL também. E ele tem que falar isso mesmo. Que vai conseguir virar. Tudo. Porque se ele conseguir essa virada. Que ao que tudo indica. Link aqui no card. É uma virada pouco provável. Para não dizer impossível. Ele se cacifa de um fato. Como alguém grandioso. Para a disputa de 2026. Agora. Cadê a estratégia do Bannon? Porque o Steve Bannon pessoal. Que é o estrategista da campanha do Bolsonaro. Ele trouxe a campanha. Exatamente para o lugar. Onde ele gostaria que ela estivesse. No pântano da discussão dos costumes. Porque o objetivo do Bannon era. Vamos governar para os nossos. Ao longo desses quatro anos. Vamos ao segundo turno. E depois apostamos na rejeição do adversário. E a pauta dos costumes é fundamental. Só que talvez. O pântano. Que a campanha do Bolsonaro. E a campanha do Lula. Esse pântano. Bananoso. Do Steve Bannon. Os ataques ficaram tão intensos. Que podem ter cansado. Uma parcela da população. Que é do voto branco. Que é aquele voto branco. Aquela parcela que tem nojo. Tanto do Lula. Quanto do Bolsonaro. E todos esses ataques. Podem ter cansado. Essa parcela da população. E por isso. Que a quantidade de votos brancos. Aumentou. Na Quest. Com relação ao levantamento anterior. Essa é a minha hipótese. Porque de fato. É uma campanha pouco propositiva. Com muitos ataques. Ataques abaixo da linha da cintura. E vindo dos dois lados. Parte da militância pedista. E tão completamente. A campanha do Bolsonaro. Então isso pode ter cansado. A população. Que não gosta. De um nem do outro. E por isso. Há uma estabilidade. Na. Nas pesquisas. Recentes. Mas amanhã temos data folha. Vamos ver o que vai acontecer. Mas pode ser que a estratégia do Bannon. Que era a grande esperança do Bolsonaro. Pode ter sido a sua ruína. Porque eles passaram do Tom. Mas vamos esperar pra ver. Música Tchau. 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 Tchau.